Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, Deus abençoe todos vocês. Ainda estamos aqui na exposição do Jardim do Botânico Musa, estamos aqui com o Breu, né? Ó, e aqui está a árvore, estamos indo ao caminho da torre aqui, ó, meus coleguinhas, viram algumas cabanas de índios, ó, e essa é a torre, né? É, essa é a torre que a gente sobe para ver o mudão lá de cima, vamos lá, pronto, a minha academia hoje é subir essa torre, a nossa, 21 metros, ó, Eita, vamos preparar a perna, a colcha, tudo hoje aqui, vamos subindo, 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 vamos girando, vamos girando, girando, vamos chegar lá. Ó, eu creio, vamos subindo, subindo, vamos chegar lá, a respiração já começou um pouco, ficar pesada, vamos chegar. Ó, pronto, já não vou fazer mais minha caminhada de hoje. Nossa, que mundão pessoal, que mundão lindo. O nosso Deus, ele é tremendo. Só ele para fazer toda essa criatividade linda, essa diversidade, essa natureza maravilhosa. Ó, estamos chegando. Nesse andar, não, no outro não, no outro não, no outro não, mas no outro a gente chega. Estamos quase lá. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Uma grande floresta sobre um solo frágil, né? E realmente, ó. Olha que redondeza linda, lá embaixo, ó. Ó, que lindo pessoal. Que lindo, 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 lindo. Vamos subir mais um pouco, ainda falta um pouco para chegar lá em cima. Vamos subir. Subindo. Não é a torre de Babel, mas parece um pouco. Vamos lá. A irmã cansou aqui. Vó, irmã Neto. Hoje a nossa academia é subir essa torre. Muitos cipós ali, ó. Na árvore, subindo. É a torre de Babel. Ó, que lindo. Delicidade muito grande. Ó, esse espaço fica aqui. No Jardim Botânico Musa, de Manaus. Ó, pra quê? Chegando. 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 Tá na metade. Tá na metade, hein? Meu Deus. A gente vai pro céu. Oh my God. Se quiser falar com o homem mais próximo. Pronto. Agora estamos mais próximos de Deus. Pessoal, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Como estou feliz de estar aqui nesse lugar. Vendo um pouquinho da nossa mata. Pronto, cara. Floresta Amazônia. Um pouquinho só. Que é imenso, imenso esse pulmão. Que sustenta o globo terra. Segundo algumas pessoas. Um momento, ó. Vê que mundo. A gente não vê o fim. Muito lindo. Nossa. A gente está subindo. Tá na metade. Tá na metade? Ó, meu Deus. Me socorra. Jesus. Ó. Vê. Nossa. É imenso, é imenso. É um imenso mundo. Um mundo verde. Um tapete verde. Que o nosso Brasil tem de lindo. E maravilhoso. Né? Ó. Tá na metade. Desde hoje que o nosso amigo disse que o Gamil está na metade. Imagina, pessoal. Que incentivo está dando para eu subir um pouco mais. Jesus. Ele não acabou, não. Tá dando tontura, não. Ó. Ó, para aqui. Nossa. É queimando. 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 Oh, uau. Chegou, rapazão. Tá na metade. Tá chegando. Ai, eu tô vendo queimando. Desde hoje que ele está na metade, pessoal. O incentivo está bom aqui, viu? Ainda bem que tem um banquinho. Tem um banquinho aí para descansar? Nada ainda. Tá quase. Estamos no terceiro andar. Ó. Nada ainda. Ó. Ó. Você chegou na terra, Tamparela? Vê só. Céu. Que mundo lindo verde. Você já chegou na terra, prometido. Não dá. Não dá. Os olhos não dá para acompanhar o infinito mundo verde, que é um pouquinho só dessa nossa floresta amazona, que é em Manaus. Ó para aqui. Ali você ainda chega a ver a cidade, né? Que a gente está no Jardim Botânico Musa. Cada copa, uma cor. Ó. Muito lindo, 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 lindo. Muito lindo, lindo de verdade. Então está aqui, coleguinhas do meu canal Jardim do Ed. O que eu puder mostrar da nossa beleza aqui, essa temporada que eu vou ficar por aqui. Como vocês sabem, eu sou de Pernambuco. O meu canal é Jardim do Ed. Pê, que já significa Pernambuco. Mas vim para Manaus, nessa oportunidade que Deus me deu, e passar o melhor do mundo verde para vocês, da criação do nosso onipotente, e o nosso onisciente, onipresente, Deus. Um forte abraço a todos vocês. Agradeço a vocês, meus seguidores. Que Deus abençoe cada um de vocês com ricas bênçãos do céu. Até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Ed.